O animal foi resgatado por uma outra pessoa que passava pelo local e encaminhado a um veterinário. Segundo o especialista, a ave é uma coruja orelhuda, também conhecida como coruja gato. A espécie é bastante agressiva e tem uma garra muito poderosa usada para capturar as presas. E é bom lembrar, viu, que o homem que feriu o animal se enquadra em três crimes. Maus traços, tentativa de captura e ainda abandono. De acordo com o veterinário, por causa da frastura na asa, a corujinha não vai mais conseguir voar. Uma pena, né? Tá lá, ó. Com a asinha quebrada, agora vai ter que ser tratada por ser humano, em cativeiro, dentro de casa. Uma pena mesmo. E um aluno de uma escola município... Nós vamos ter a presença do ex-pazendeiro Dudu Telizar e no estúdio do Hoje em Dia. Dudu vai falar de todo o sofrimento que passou confinado lá na fazenda. É, se prepare para ouvir mais polêmicas desse peão que foi eliminado com 52% dos votos. Já, já. E agora você vai conhecer um artista que mora em São João Lepomoceno, cidade que fica ali pertinho de Juiz de Fora. Pois é, ele é quase meu conterrônio, né, André? Juiz de Fora, ele é um exemplo de vida e a sua arte é uma relíquia de família. Um único trabalho pode levar até dois anos para ficar pronto. Olha só. Em toda a casa, obra...